tem que, claro, observar, tem que estar consciente da concorrência, saber quanto estão cobrando, quanto não estão, e o quanto estão cobrando, pelo que está cobrando, né? Então, ah, está cobrando 10, mas 10, o que é que ele entrega? Está cobrando 5, 5 o quê? 5, né? Então, isso tudo é importante. E é importante, claro, saber quais são os seus custos, né? Tem pessoas aí que gostam e orientam para, por exemplo, passar o preço de projetos em cima dos seus custos. Então, é uma maneira também de você fazer uma tabela de preço através da determinação dos seus custos, e aí praticamente você faz uma tabela por hora, por exemplo, do seu trabalho, né? Tem gente que faz assim, indica assim. Gente até que eu até respeito tal, mas eu não faço. Sim, eu acho que, eu acho o seguinte, que eu, por exemplo, que eu tenho mais tempo dentro da engenharia. Quanto mais tempo eu fui tendo, mais rápido eu faço um projeto. E não é por isso que eu vou cobrar mais barato, porque eu gastei menos tempo. Pelo contrário, eu vou cobrar mais caro, porque eu vou estar fazendo um projeto melhor, mais elaborado, né? Mais técnica, mais conhecimento, mais vivência, tudo. Então, eu tenho consciência, claro, dos meus custos, mas não é eles que vão fazer com que o meu preço seja um ou outro, entendeu? Então, vamos lá. E aí, mais pra frente, a gente vai falando como que eu faço a tabela, e cada um vai se adaptar de um jeito. Mas eu tenho uma tabela que, pra mim, é o ideal e o que eu indico pras pessoas e, normalmente, as pessoas acabam executando daquela forma. E, claro, que na concorrência aqui, a gente acaba tendo que mostrar pros nossos clientes, né? E eles enxergam quando você tem profissionalismo, né? Ou quando, eu coloquei aqui amador, né? Que não seria um caso que o cara tem muita insegurança, isso e aquilo. Então, na verdade, toda essa preparação pra mostrar um preço também faz parte de você mostrar pro seu cliente que você é um profissional, né? Que você tem condição. Isso cria confiabilidade, credibilidade em você. pra que você feche com o melhor preço possível, tá? Então, isso também é muito importante, porque facilita você fechar num preço que você quer justo pra você, né? Pra você. Porque, aquilo que eu já falei, às vezes você faz um preço que você acha justo pra você, mas o cliente não fecha porque ele não vê valor naquilo. Ele não enxergou o profissionalismo naquilo. E essas diferenças, e isso faz muita diferença, principalmente quando aquele cara que vai dar aquela comparada. Porque, infelizmente, né? Ou felizmente pra quem é, quem se posiciona com esse profissionalismo, a maioria não é. A maioria passa o preço. A maioria, o cliente liga, nem vem no escritório e pergunta, quanto você cobra do projeto? Ah, eu cobro R$6,00 por metro quadrado. Esse cara, é muito raro fechar um projeto desse jeito. E ele perde as chances, né? Então, vamos chamar o cliente. Às vezes tem cliente que insiste e fala, não, mas eu já tenho uns preços aqui, eu só queria saber o seu preço. Falei o seguinte, esse preço, ele tá ligado a um trabalho que é desenvolvido. E que vai te dar muito benefício. Economia, você vai ter um prazo certo, vai ter uma obra que vai ser bem, uma gestão bem feita, a produtividade dos funcionários vão estar. Então, se você comparar o preço que eu vou te passar com o preço que você tem, de repente você tá comparando banana com goiaba, sei lá, entendeu? Uma coisa diferente. E tem coisas diferentes, tem preço diferente. Agora, você quer pagar, você quer comprar por preço mais barato? Porque o cara que se insiste muito assim, você não conseguir convencer, não tem problema. Eu não sinto problema dele não vir mais, porque ele não ia mesmo fechar comigo. Ele ia fechar por preço. Agora, se ele me dá oportunidade de vir, eu mostrar pra ele os benefícios que eu vou levar pra ele, não é porque eu faço mais coisa, não é porque eu faço isso, isso, isso e o outro não faz, não. Porque isso, isso que eu faço vai trazer pra ele vários benefícios. Ele vai ganhar dinheiro com isso, ele vai ganhar uma obra melhor, ele vai ganhar a produtividade. Então, isso é que ele tem que enxergar. E aí, a gente, claro, vai convencendo, vamos dizer assim, ganhando os clientes pra que vire uma rotina e vire uma bola de neve que vai crescendo. Vamos lá. Já foram 10, tá? Então, agora são os outros 10 slides aqui e...